A axila da mulher tem uma beleza misteriosamente inefável que nenhuma outra parte do corpo feminino possui. A axila, além de atraente, é poética. Lázaro de Jesus. Mal de mal. Admiro muito a sua propriedade. Vava um parque de campismo formidável. Do 15 às 50, a qualquer dos epás que por aqui se coçam. A empresa precisa de gente como você. Gente séria. Com uma coluna vertebral que não quebra. Passas a ir à confissão todos os dias. Oh velha-me Deus. Valha-nos a todos nós. Amém.